Oi meus amores, gente bom dia, boa tarde, boa noite, você que vai assistir esse vídeo Hoje me deu uma vontade, mana, de vir aqui no bairro das Pedrinhas, adoro Lembrando que aqui no bairro das Pedrinhas já fiquei com vários, né meu querido? Porque eu sou dessas e não daquelas, mas tudo é escondido, né gente? Tudo que é escondido é mais gostoso, viado E eu sou uma bicha, ai adoro Me chamou de meu amor aqui na rua 7, nas Pedrinhas, eu já quero Ali com a mulher Gente, então vou falar aqui pra vocês da Marcenaria WL, ó gente A Marcenaria WL, ela faz móveis planejados e sob medidas Vocês que moram aqui no bairro das Pedrinhas, você vai vir aqui, vai falar com o marceneiro E ele vai fazer aquele móvel, guarda-roupa, mesa, é, é, como que fala? É, closet, que em breve minha casa vai ter closet, né minha querida? O telefone aqui da Marcenaria WL é o 74, mana É 9943-3628, tá bom meus amores? A organização de Leandro, o tio mais gostoso aqui da rua 7 Ai, adoro É aqui na rua 7, nas Pedrinhas, no número 188 Tá bom meus amores, é isso? Ai, eles estão aqui, os mochos dessas, querido Acabei de sair ali da casa de mozinhos Gente, daqui a pouco Ai, adoro Gente, então já quero mandar um beijo Para Da Wani, a sua irmã Lá do PNH, novo, viado A Esté Cavalho de Chique Chique É, Helenice da Caixa Econômica Professor, oi amor O mestre Professor Ralado de Capoeira É, Levi Lisboa e Tina Cavalho Gente, eles moram lá em Santamaro São Paulo, lá em Piraporinha, no bairro Adoro, um beijo para todos vocês aí Marina das Pedrinhas Olha onde eu vim aqui, tá vendo? E a Tati Silva, gente Um beijo para todos vocês Para todo o Brasil Vamos lá, que eu já saí da casa do boy Saí da academia, menina Gastei toda a minha energia Deixa eu ver se não está manchado aqui de leite, né? Não, já limpei Então eu vou dar uma volta aqui no bairro das Pedrinhas Então, gente Eu quero agradecer o carinho de todos vocês Que moram aqui no bairro das Pedrinhas Muito obrigado Lembrando, viu, gente Que Xandilacração está ventando muito Né? Aí, assim Eu já fiquei com vários boys Vários Daqui do bairro das Pedrinhas Porque eu sou dessas Não, gente Olha para isso Tudo sujo Olha O tanto de copo Cabo de vassoura Ai, não Está errado, gente Está errado Porque imundícia não dá certo Imundícia não é com Xandilacro Olha o peitinho aparecendo Adoro Então, mana Vamos para o babado Ai, mana Esse ideal de eu comer essa história também Você fala Xandil é tanta história Querida Se Xandil lacra Se Xandil fica com os boys Né? Aí, mana Foi que dia, menina Oi Ai Ai, meu Deus Que negão, gente Me chamou de meu amor Tá vendo Aí, mana Foi no feriado No dia das crianças Menina O menino Me chama no Instagram Aí ele pensa Sim Não, na verdade Ele pediu meu zap Eu passei meu zap, mana E aí ele E aí, Xandil Meu gostoso Falei Ai Adoro Mana Me chamou de gostosa Aí ele Bem assim Eu posso te chamar de gostosa Eu falei Claro, meu amor Se eu sou Aí, mana Acho que eu vou por aqui Oi, queridos Ai, tem uns boys ali Pode ir aí, gato Pode ir aí Ai, não, gente Os boys chamando, menina Oi Beijo, amor Dois machos, gente Dois, querida Ah lá Aí, mana Beleza Aí ele vem assim Você, Xandil Falei Ah É Você é gostosa mesmo Porque eu experimentei Não foi só uma, duas, três Menina Acho que já tá sendo é caso Já, viu Ah, não Não posso Eu não sou a pessoa que não me apego, não Gente Ai, já fiquei com esse boy umas dez vezes Acho que já vai ficar Vai ser namorado Só pode Quer ver Aí, mana Ele vem assim Gente Olha, tanto de sujeira Que que é isso Tem sofá velho Livro velho Olha pra isso, gente Olha pra isso Eu tô passando Aí, mana Vai ver Aí ele Aí ele vem assim Você é melhor do que minha namorada Xandinho Você é uma boca de mel Eu falei Você gostou Ele falou Amei Menina Aí eu fui ali, né Aí eu fui ali Antes de ir pra academia Aí ele Oi, minha gostosa Ai, ganhei o dia Querido Ganhei o dia, mana Aí deu aquele tapinho Assim, sabe Na Na minha bunda Vou falar logo Porque a minha bunda está super dorinha Gente Natural Muito agachamento Tá Aí Aí ele falou assim Que dia nós vamos repetir a dose Xandinho Aí eu falei Ah, eu não sei, menina Porque, gente É assim Vou falar logo Esse boy Ele fuma massa Aqui eu esqueci que fala massa É o que? Maconha Menina Ele fumou Antes de bimbar comigo Menina do céu Eu nunca vi ele Esse magia Vou falar logo É magia Magia Eu nunca vi ele, gente Daquele jeito Sabe De todas Menina do céu O boy Tava louco Tava louco, louco, louco Menina Aí eu falei Calma, querido Assim também Não esgulhambado aqui o babado Não, fio Oxi 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 Mana Vai vendo, mulher E o negócio Menino não Gente O menino não cuspiu veneno Falei Ai, menina É que eu não posso falar o babado, mana Ele fumou a massa Ficou lá lombradão Loucão, querida E aí Ah, fio Eu falei Aí ele falou assim Ai, eu não quero Eu quero Eu quero Você é meu Sua bandida Sua cachorra Falei Bate Vai, bate Vagabundo Pode bater Menina Lasquei a mão na cara dele Também Com sudeza Você tá entendendo Aqueles tabinhos E ele Ai, menina do céu E menina foi Olha, foi paulada Foi paulada Olha, gente Ai, eu vou dar um tempo Eu vou dar um tempo Eu vou entrar de greve Eu não quero mais saber Eu não quero mais saber de boy Eu não quero mais saber de macho Sabe? Eu não quero mais Eu não quero mais não Ai, mana Ai, Deus é meu Deus é mais, sabe? Mas foi tão bom Mana, foi tão bom Foi tão gostoso, mana Não, querida Eu tô aqui que eu não consigo nem sentar na moto Eu não consigo não, sabe? Eu nunca vi ele daquele jeito, não Das dez vezes que nós ficamos juntos Sabe? Não, menina Essa foi a demais Sabe? Ai, querida Então, assim Eu vou dar Ai, gente Eu vou dar um tempo Sabe? Você já pegou um macho assim, menina? Gente, aqui é a distribuidora Aqui é a distribuidora Onde tem forró Aqui no bairro das Pedrinhas Né? Tal Ai, o povo vem aqui dançar forró Vem namorar Vem bebê Aqui já tem uns matinhos mesmo As construção, querida Ô Travou, minha filha Já vai pro vulgo Ai, menina Um dia eu vou vir aqui Oi, querido Um dia a Xandinho Lacração vai vir aqui Nessa distribuidora, né? Quero pegar tanto o boy, minha filha Que eu sou dessas Pego mesmo Ai, menina Nem sei onde eu deixei minha moto Foi pra onde? Ai, acho que é pra aqui Ai, aqui Aqui que é rua 7, né? É, rua 7 Ai, vento Então, mana Olha lá a distribuidora, ó Acro Nunca vim aqui Vou vir aqui um dia pra ver Aí, mana Pra terminar o vídeo, viado Aí, menina Eu só sei que depois de uma hora De vulgo-vulgo O boy Cusquiu veneno Falei Deus que militou Morta Morta, querida As pernas, mano Assim, ó Tremendo E ainda Tive que fazer um evento Menina Falei, não Se quiser ficar comigo Não vai nada de fumar massa, não Viu, meu querido? Tá? É, o Johnny Viu, gente? O Jack É, o Bob Marley Vai lá É isso aí Menina Ele me acabou Então, assim Como eu sou uma bicha Né? Com o olhinho de estandere Apertadinho Oi, amore Então, é isso, mana Você já pegou Eu tomei um boy assim Que te deixou você Aleixada Ai, menina Eu tô passada Passada E é isso Tá bom, meus amores? Gente, me segue no Instagram Chantinho Lacração Oficial Tá bom? É Deixa aí os comentários É, pro próximo vídeo Pra mim mandar uns beijinhos Pra vocês, tá amor? Então, vamos mostrar aqui mais Chega no meu destino Aí, pra lá É, rua 5 Rua 6 É, rua 4 Vai, vai diminuir 3, 2, 1 Pra lá E pra cá, gente Vai lá pro Guaxinim, ó Quem morou no Guaxinim Um beijo para o povo do Guaxinim E até o próximo vídeo Porque Eu tô toda lasgada